O River Plate ontem teve o azar de topar com o Dinizismo pelo meio do caminho. Brincadeiras à parte, empolgação de lado, o Fluminense teve uma grande atuação. E por que o Fluminense conseguiu transformar o River num adversário pequenininho no Maracanã? Porque o Fluminense, o estilo de jogo do Fernando Diniz, ele não enxerga o tamanho do adversário. Se fosse o jogo contra o River, contra o Flamengo ou contra o Paysandu, o Fluminense atuaria da mesma forma. Privilegiando o posse de bola, chamando o adversário, atacando os espaços com uma troca de passes bem intensa que te deixa na cara do gol o tempo inteiro. E o River cometeu o crime de abrir demais, principalmente quando estava com um a menos. O Demichelis pensou que de alguma forma ele conseguiria igualar forças com o Fluminense. Num determinado momento, Breno, na partida, o River tinha um a menos e botava cinco jogadores no campo de defesa do Fluminense. E creio que quase que de propósito, não sei como é feita essa comunicação na beira do gramado, né? Fica difícil aqui de palpitar assistindo o jogo pela TV. Até porque não pode nem ter repórter mais na beira do gramado nos jogos da Comembol. É, o Fluminense já faz esse trabalho de posse de bola desde a defesa. E me pareceu que nesse momento, com a mais, quando o River adiantou mais a marcação, o Fluminense, de maneira proposital, começou a trocar passes de maneira até um pouquinho mais lenta na defesa. O que dava tempo da galera do River chegar pra amassar. E aí trocava três, quatro passes, cara do gol. Três, quatro passes, cara do gol. E aí foram cinco, sem contar gol anulado, sem contar chances desperdiçadas. Eu me lembro de pelo menos três oportunidades que poderiam ter sido convertidas e que transformariam a goleada em algo ainda mais exuberante. Então o River Plate cometeu o crime de achar que dava pra igualar forças com o Fluminense, tendo a menos, quando o objetivo do River naquele momento era segurar o prejuízo e tentar achar uma bola pra empatar o placar. O Fluminense não fez um grande primeiro tempo, deu uma bobeada na defesa, que custou uma vitória parcial, mas voltou para o segundo tempo, mantendo seu estilo de jogo, sendo muito mais eficaz na definição e por isso conquistou essa grande vitória. Parabéns ao Fluminense do Fernando Diniz, porque é mais uma grande atuação. Eu não sei como essa história termina. Eu gostaria de ter uma máquina pra acelerar o tempo, porque eu quero me enxergar em novembro entendendo o que aconteceu. Em dezembro, sei lá, o que aconteceu com o Fluminense na Libertadores? Ganhou ou não ganhou? Encantou mais? Teve mais atuação exuberante? O que aconteceu com o Fluminense na Copa do Brasil? E o Brasileirão, como foi dividir forças entre todas as competições? Agora, o que eu tenho é o cenário de momento. E o cenário de momento é um Fluminense jogando um futebol espetacular, se impondo e batendo adversários como Flamengo e River Plate, campeões recentes da Libertadores, batendo esses times com enorme soberania. Uma goleada no Flamengo numa final de Carioca e agora um 5x1 em cima do River Plate, que praticamente encaminhou a classificação, como o Rodrigo Machado falou. É um grupo, tem três times ali se dividindo em termos de pontuação, então eu acredito que 10 pontos é mais do que tranquilo pra classificar. O Fluminense já tá com 9, provavelmente vai bater o esporte em cristal, fica numa situação realmente muito tranquila. E aí